Tenho mais de 40 anos e eu posso tentar engravidar? Quero engravidar, tenho uma nova vida, comecei a tentar agora, estou namorando faz dois anos e queremos já buscar um filho ou casei novamente, eu tenho mais de 40 anos, posso tentar engravidar? A idade é um fator muito importante para você conseguir engravidar de maneira natural. Isto não quer dizer que depois dos 40 não consigamos, mas o número de tentativas em casa pode ser um pouco maior ou vai ser um pouco maior a maioria das vezes do que quando temos menos de 35 anos, 30 anos, por exemplo. Isto não é um empecilho, mas nós precisamos realmente saber e precisamos buscar a ajuda de um especialista. Se começamos a tentar, passaram seis meses e não conseguimos. Em casos como, por exemplo, que temos já alterações conhecidas, claro, obstrução das trompas ou um casamento prévio que teve dificuldade e nunca conseguiu engravidar, eu já tentei. São pequenos detalhes que às vezes você que está começando a tentar com uma idade mais madura vai ter e vai lembrar de que teve às vezes alguma pequena dificuldade. Então, importantíssimo, tentamos durante três a seis meses, caso não consigamos, conversamos com o especialista. Do que o especialista vai falar? Ele vai nos comentar a respeito das chances que nós temos de maneira natural, dos riscos que temos de maneira natural, às vezes com algumas pequenas, uma taxa de abortamento um pouco maior e alguns outros detalhes que vocês vão conversar durante a consulta. E também, como estamos preparados fisicamente para essa gravidez. Estamos bem? Temos alguns antecedentes, hipertensão, por exemplo, hipotiroidismo, que precisamos cuidar antes de engravidar. Bom, todos esses detalhes são importantíssimos, mas eu posso engravidar, posso tentar engravidar após os 40? Claro que sim, com a ajuda de um especialista, caso não engravide de maneira natural ou se tiver alguma dúvida, pode diretamente já visitar um especialista ou seu ginecologista de confiança, conversar com ele, entender bem como funciona e fazer um planejamento para tentar uma gravidez. Um detalhe importante é, dependendo do nosso parceiro, da idade, nós não temos muito tempo para perder. Então, às vezes, uma avaliação básica, tanto do homem como da mulher, podem ser muito interessantes.